Deus me criou A sua imagem e semelhança Sofrou em minhas narinas Eu sou milagre Me deu a vida aqui Me prometeu algo melhor Me reviu a salvação Sei, não estou só Não estou só Eu sou milagre Vivo nas mãos de Deus Somente Ele poderia me transformar assim Me deu a mão Com seu poder me levantou do chão Por isso hoje agradeço Em forma de canção Eu sou milagre Eu sou milagre Vivo Nas mãos de Deus Somente Ele poderia me transformar assim Me deu a mão Me deu a mão Com seu poder me levantou do chão Por isso hoje agradeço Em forma de canção Eu sou milagre É uma isla